O Espírito de Deus tem sobrado sobre mim Sonhos, algo que eu nunca imaginei Então digo, Senhor, me parece impossível Mas Tu podes realizar, eu sei Que se Tu disseres ao mar que se abre, Ele abrirá Se Tu disseres cego, veja, Ele verá Se Tu disseres filha, eu te exaltarei Exaltada serei Pois ninguém pode impedir A promessa do Senhor se cumprir O mar abriu, o cego frio Exaltada serei 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 Amados queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus Seja com a sua vida, com a sua família Que Deus abençoe poderosamente a sua vida Para você que não me conhece, que está pela primeira vez nesse canal Eu sou o pastor Chico Chagas Pastor presidente do ministério Pão da Vida Com sede internacional na cidade de Mossoró No estado do Rio Grande do Norte Quero pedir a você que se inscreva em nosso canal Compartilhe essa mensagem e essa oração da manhã Para edificar vidas Deixe nos comentários o seu pedido de oração Que vamos levar a Israel Em três caravanas que temos para a cidade santa Amados de Deus A palavra de Deus hoje para a sua vida Está no livro de números no capítulo 23 No versículo 19 Uma palavra muito conhecida de todos nós crentes Essa palavra diz Deus não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Porventura, tendo ele dito, não fará? Ou, havendo falado, não cumprirá? Eu quero dizer para você, meu amado irmão Minha amada irmã que me acompanha Nesta mensagem Nesta oração Quero dizer para você que não importa As circunstâncias que estejam acontecendo em sua vida Muitas vezes Em nossas vidas O mar está revolto O vento está forte A tempestade nos joga De um lado para o outro E não sabemos o que fazer Para resolver a situação Mas nós temos um Deus Um Deus poderoso Que vem ao nosso socorro Um Deus poderoso Que vem nos socorrer Para nos amparar E para nos dar A sua mão forte A palavra do Senhor Diz 365 vezes na Bíblia Não temas Eu sou contigo Não te assustes Eu sou o teu Deus Eu te sustento Com a destra Da minha justiça Nesta manhã Receba essa palavra Para o seu coração Receba essa palavra Para fortalecer a sua fé Para lhe dar certeza De que o nosso Deus É Deus forte É Deus que sabe Exatamente O que precisa ser feito Em nossas vidas Não importa As tempestades As situações difíceis Não importa A situação difícil Que você esteja enfrentando Se o seu barco Está no mar revolto Da vida E você está Enfrentando dificuldades Que você não consegue Controlar Aleluia Mas nós temos um Deus Que pode todas as coisas Nós temos um Deus Que tem um poder Para transformar lágrimas De desespero De angústia De decepção De abandono Em lágrimas De alegria A palavra do Senhor Vai nos dizer Que o choro Ele pode durar Uma noite Mas a alegria Vem o amanhecer E é Deus Que nos garante isso É o nosso Deus Que nos garante Que nossas lágrimas Serão transformadas Que o poder de Deus Vai estar presente Em nossas vidas Que o Senhor Vai nos dar a direção Para seguirmos E há uma promessa Deus não é homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa Acaso Ele irá prometer E não enxugará Dos seus olhos Toda lágrima Não será Ele Que vai tirar A amargura Do seu coração Aleluia Não será Deus Aquele que vai Tocar O seu coração Com a poderosa Palavra dele Dizendo Eu sou Deus Que te sustento Eu sou Deus Que dou repouso A você Eu sou Deus Que dou descanso Para que você possa descansar E mesmo você passando Pelas situações Mais difíceis da vida Você vai encontrar Alegria para a vossa alma Descanso para o vosso coração Há momentos na vida Que estamos meio que perdidos Parece que vamos naufragar Não existe paz Não existe alegria Não existe nada Que possa tirar De nós As lágrimas Da dor Mas o nosso Deus É poderoso Para nos fazer Caminhar Firmes e fortes Em direção Aos objetivos Que Ele tem traçado Para nossas vidas A única coisa Que nós queremos Falar para você Nesta manhã Que não desista Dos seus sonhos Não abra mão Daquilo que Deus Tem reservado Para você O nosso Deus Ele é poderoso Ele é grandioso E Ele vai exatamente Trazer para você Dupla honra Para honrar você No meio daqueles Que te humilham No meio daqueles Que não compreendem Que Deus é Deus Na sua vida Muitos estão contando Com o seu fracasso Muitos estão contando Que você não vai conseguir A restauração Daquilo que você Tem buscado Diante de Deus Mas o nosso Deus É Deus De restituição Não importa As tempestades Não importa A situação difícil Que você esteja vivendo Deus É Deus Para parar tudo Aleluia Receba hoje Essa palavra No seu coração E desfrute Do que Deus Tem para você E para a sua família O seu olhar Pode estar perdido Meio no horizonte Sem entender Nada do que está acontecendo Buscando uma saída Mas não encontra Mas o nosso Deus É Deus poderoso É Deus que faz Com que as coisas Aconteçam Quando menos esperamos Ele nos traz Ele nos traz A alegria de viver Renova a nossa fé A nossa esperança O Senhor Hoje Nesta manhã Está reafirmando As promessas Que tem na sua vida Na minha vida Nos dando a certeza Nos dando a certeza De que Ele é o Deus Que vai enxugar Toda a lágrima Ele é o Deus Que vai parar Aleluia As lágrimas Do desespero Da angústia Do sofrimento O nosso Deus É Deus Que vai dizer Chega Receba nesta manhã Esta palavra De Deus Porque Deus Se levanta Em sua vida Para quietar O mar revolto Para acalmar A tempestade Para lhe dar bonança E todos Que estão contando Com seu fracasso Estão contando De que você Vai fracassar Vai naufragar Vão ver Você passar Por cima de tudo E sair mais Do que vencedor E vencedora Receba esta palavra Hoje No seu coração Deixa Deus Fazer mudanças Em sua vida Deixa o Senhor Trazer bonança Um verdadeiro Oásis No meio Do deserto Só Ele Pode fazer isso Só Deus Pode lhe levar Mananciais De água E mostrar Para você O que é que Ele É capaz De fazer Por amor O nosso Deus É amor O nosso Deus É Deus grande E nesta manhã Deus está Confortando O seu coração Dizendo Creia Creia no poder De Deus Para mudar Todas as coisas Em sua vida Creia no poder Daquele Que criou Todas as coisas No poder Daquele Que tem um poder Para mudar Para reescrever Histórias Mesmo que você Ande por vales Por desertos Mas Deus Mas Deus tem manancial De águas Para lhe trazer A alegria De viver Amado irmão Querida irmã Que essa mensagem Possa ter entrado No seu coração Nesta manhã Ou em qualquer Jesus diz Jesus diz em Mateus Em Mateus 11 28 29 30 Vinde a mim Vós que está Escansado Sobrecarregados Eu vos aliviarei Tomai sobre vós O meu jugo E aprendei de mim Que sou manso e humilde De coração E encontrarei descanso Para vossas almas Porque o meu jugo É suave E o meu fardo É leve Receba hoje A direção de Deus Para a sua vida A paz Que excede Todo entendimento Ore comigo Igreja Santo Pai Eterno E poderoso Deus Senhor Nós queremos Descansar Nos teus braços Porque podemos Sentir o teu amor A falar Os nossos Corações Deus Queremos pedir Que o Senhor Aquiete A aflição Do coração Das tuas filhas E dos teus filhos Pais E um querido Deus amado Encontramos No Senhor A paz Que excede Todo entendimento Encontramos No Senhor A alegria Deus A alegria Para fazer felizes Teus filhos E filhas Por isso Pai Nós queremos Pedir Senhor Nesta manhã Pai Neste horário Seja ele Qual for o horário Que teus filhos Estejam assistindo Nós queremos Pedir Paizinho Querido Deus amado Que o Senhor Possa derramar Do seu Santo Espírito Sobre a vida Dos teus filhos E filhas Porque Deus Grande É o teu poder Tua honra E tua glória E nós sabemos Do quanto O Senhor Deseja O bem Para seus filhos E filhas Pai Pai Visita Visita teus filhos Tuas filhas Enche-os Da tua alegria Da certeza Da tua providência Senhor Que o Senhor Possa entrar Com providência Na área financeira Suprindo as necessidades Abrindo as portas De emprego Pai Que o Senhor Entre-se Na área sentimental Na área familiar Restaurando os casamentos Senhor Colocando amor No coração Do esposo Pela esposa Da esposa Pelo esposo Dos filhos Por seus pais Dos netos Por seus avós Dos sobrinhos Por seus tios Amor entre os primos Para que a família Se fortaleça Na tua presença Para viver Deus O sobrenatural Que o Senhor Tem para nossas vidas Pai Muito obrigado Pelo derramado Teu Santo Espírito Sobre nossas vidas Muito obrigado Porque o Espírito Santo Tem estado presente Em nossas vidas Nos enchendo Da tua presença E nos dando A certeza Dos teus cuidados Visita Deus Teus filhos E filhas Que estão cansados Sobrecarregados Oh Deus Que a alegria Do teu Santo Espírito Possa invadir Os nossos corações Nos trazendo A alegria Renovada Que o Senhor Possa abençoar Nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos E filhas Que com amor No coração Deus Fazem a obra Junto conosco Atende Atende Deus Aos teus filhinhos Tu é Deus Galardoador Tu és Deus Que traz o sorriso Para o rosto Dos teus filhos E filhas Por isso Nós pedimos Que a tua bênção O teu amor Seja Terramado Sobre a vida E todos Com milagres Da multiplicação É o que pedimos E agradecemos Paizinho No nome Santo Do Senhor Jesus Cristo Amém Pai Glória a Deus Amém Queridos Daqui a pouco Nos encontramos No culto do lar Para mais um culto do lar Cheio da presença De Jesus Cristo Derramado Santo Espírito Fiquem todos Com Deus Muito obrigado Inscrevam-se no canal Compartilhem Esta mensagem Esta oração Faça com que Essa mensagem Chegue ao maior Número de pessoas Possíveis Que Deus Abençoe a sua vida Um beijo Carinhoso Nas nossas Ovelhinhas amadas Fiquem na paz Do Senhor Até daqui a pouco O Espírito Santo